Meu bem Briga só pra depois Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz Você faz vencer E chora baixinho E diz que a emoção Dói seu coração Já não acredito Se você chora dizendo me amar Sei que na verdade Carinhos você quer ganhar O dia, gatinha manhosa Eu prendo você no meu coração Quero ver você Fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Um dia, gatinha manhosa Eu prendo o dia, gatinha, mãe rosa Eu prendo você no meu coração Quero ver você fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Um dia, gatinha, mãe rosa Eu prendo você Um dia, gatinha, mãe rosa Eu prendo você Eu prendo você Um dia, gatinha, mãe rosa Eu prendo você